Estamos em época natalícia e durante toda esta semana realizaram-se várias campanhas de milagres em toda a Igreja Maná. Hoje, dia 15 de dezembro, a concentração foi aqui na Quinta da Ribeirinha do Tujol. Na parte da manhã houve um piquenique aqui mesmo dentro do templo, onde as pessoas puderam conviver e ainda comer algumas das típicas iguarias de todo o país. Após um pequeno passeio na Quinta da Ribeirinha, inicia-se então a campanha de milagres. A primeira parte iniciou com muito entusiasmo e foi composta por vários hinos de alegria e adoração. O apóstolo Jorge Tadeus esteve presente neste dia e o primeiro desafio foi para desenvolveres a fé na área financeira e assim todos semearam. Primeiro os bispos, depois os empresários e por fim toda a Igreja. A mensagem da tarde baseou-se no livro O que fazer antes de orar. No final o apóstolo invocou a presença do Espírito Santo ao altar. Depois a atenção foi para a ministração. Primeiro para os doentes. Depois para todos aqueles que quisessem entregar problemas diante do altar. Saiam todos os domões em nome, Jesus! Todos aqueles que tiveram a oportunidade de vir a este templo saíram daqui com as suas vidas transformadas e com a certeza de que algo de melhor lhe vai acontecer em 2013. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus.